Em tempos de austeridade, os gastos sigilosos com cartões corporativos da Presidência da República vem crescendo. As despesas do começo de 2020 já são as maiores dos últimos oito anos. O aumento dos gastos sigilosos foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo no fim de semana. Os dados foram confirmados pela TV Globo, que apurou que só de janeiro a março deste ano, os valores somaram mais de R$ 6 milhões, mais que o dobro do mesmo período do ano passado, quando as despesas pagas no cartão corporativo da Presidência foram de R$ 2,5 milhões. Os dados se referem à Secretaria de Administração da Presidência, ao Gabinete de Segurança Institucional e à Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, que são divulgados apenas em valor total, sem detalhamento de quem gastou e do que foi comprado. Ontem, o presidente postou nas redes sociais uma mensagem para justificar os gastos. Ele disse que três aviões vinculados à Presidência foram à China buscar brasileiros em Wuhan e que na operação foram gastos quase R$ 740 mil com cartão corporativo. E afirmou que, ao contrário do noticiado, retirando despesas extraordinárias, os gastos seguem abaixo da média de anos anteriores. Mas, mesmo com desconto das despesas para a repatriação dos brasileiros, 2020 teve o maior gasto nos primeiros três meses de um ano, pelo menos desde 2013, que são os dados mais antigos disponíveis no Portal da Transparência do governo federal. Até então, o maior valor era de 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, de pouco mais de R$ 4,7 milhões. Os valores estão corrigidos pela inflação. No governo Bolsonaro, os gastos dos cartões corporativos da Abin também cresceram muito. De janeiro a março do ano passado, foram R$ 750 mil. Este ano, no mesmo período, mais de R$ 2,5 milhões. Maior valor para o período, pelo menos, desde 2013. Os cartões da Presidência são usados, por exemplo, para pagar despesas ligadas ao presidente e seus parentes. Entre eles, gastos em viagens nacionais e internacionais, incluindo dos seguranças, com serviços e abastecimento de veículos oficiais que servem o presidente, despesas da rotina do Palácio da Alvorada, como alimentação, bebida e os custos de recepções. O presidente Jair Bolsonaro sempre adotou um discurso crítico ao excesso de gastos dos cartões corporativos e condenava, principalmente, a falta de transparência na prestação de contas do uso do dinheiro público. No ano passado, o presidente disse que iria divulgar publicamente as informações detalhadas dos gastos pessoais dos cartões corporativos dele. Vamos fazer uma matéria amanhã, vou abrir o sigilo do meu cartão. Não precisa quebrar o sigilo, vou abrir o sigilo do meu cartão. Para vocês tomarem conhecimento, quanto eu gastei de janeiro até o final de julho. Está ok, imprensa? Mas a divulgação detalhada não aconteceu. O argumento do governo é que a divulgação das informações colocaria em risco a segurança do presidente e seus parentes. Para o diretor executivo da Transparência Internacional, os dados não deveriam ser segredo, já que na maioria dos países democráticos, os gastos do presidente da República são muito mais transparentes. Muitas vezes isso representa um exemplo para toda a administração pública do que o compromisso com a transparência do gasto público deve vir de cima a baixo. É claro que existem algumas rubricas que podem dizer respeito a gastos que envolvam riscos de segurança, mas especificamente essas rubricas podem ser tratadas de uma maneira especial com algum tipo de controle. Mas, de modo geral, a regra no mundo civilizado é a transparência dos gastos presidenciais. O Ministério da Defesa afirmou que os gastos da Operação Regresso, que trouxe os brasileiros lá de Wuhan, foram feitos com o cartão corporativo do Planalto. Já as despesas com os repatriados no Brasil ficaram a cargo do Ministério da Defesa. A Secretaria-Geral da Presidência informou por meio de nota que as despesas com a residência oficial estão menores do que as médias dos anos anteriores e atribuiu os gastos a viagens nacionais e internacionais do presidente. A TV Globo pediu os dados detalhados, mas ainda não obteve resposta. A TV Globo pediu os dados detalhados.